Partiu É pessoal Saímos agora da casa Onde nós estávamos acampados Fomos bem acolhidos Agora a intenção É chegar ainda hoje lá Ao nome da cidade Marabá Vamos seguir o percurso Ainda vamos pegar Um pequeno triste Estrada de chão que é uma reserva dígita Olá pessoal Vamos chegando agora em Anapô Está lá embaixo da festa Anapô No canto esquerdo temos aí A bandeira de Anapô Nenhum aí Trabalho e justiça Grande né Vamos lá falar um pouquinho de Anapô O Anapô município brasileiro Localizado no estado do Pará Da religião norte do Brasil Fica praticamente bem no centro Do mapa do Pará Em 2011 a população Estimava em torno de 28.607 Habitantes segundo o IBGE Chegamos a Anapô Agora vamos abastecer a lavina Nesse momento Nesse momento vamos passando por Anapô Próxima cidade Bom Jardim A gente curte um pouquinho da imagem aí De Anapô A gente curte um pouquinho da imagem aí De Anapô A gente curte um pouquinho da imagem aí É a bela cidade de Anapô Aqui no Pará Jardim A gente curte um pouquinho da imagem Música 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 É verdade Passando pela ponte aqui, saindo de Anabu Provavelmente o rio Anabu, né? Provavelmente o rio Anabu Pessoal, o portal, boa viagem, aguardamos o seu retorno Então saindo oficialmente de Anabu Próxima cidade, bom jardim Depois, pessoal, vamos passando por uma vida aqui Uma vilazinha pequena, um pouco de gasolina Pouco de Nazaré E vamos seguir de frente, detrás da Amazônica Pássaro, nada Então, boa noite Passando por Bom Jardim Aqui, mãe? É? Aí, aqui de Bom Jardim Aí, que beleza, pessoal Do lado, do acerto Dá uma fotógrafa Muito especial, daqui a cidade de Bom Jardim Ótimo, a palmetes Ótimo, que bobo Saindo de Bom Jardim Próxima cidade Pacajás Ótimo, pessoal Conferir aí a nossa viagem Chegando em Pacajá Ótimo, pessoal Pacajá Vamos lá, pessoal Conhecer um pouquinho sobre o Pacajá Pacajá, município brasileiro do estado do Pará Pertencente à mesma região Sul-oeste do Paraíso Localizado no norte do Brasil Tem uma área de 11.832 km² Sua população Segundo o BGF Do BG2020 É de aproximadamente 48.414 habitantes Seu PIB per capita Em 2014 Foi de 8.627.082 centavos A nossa esquerda Está a bandeira Comissão de Pacajá Escrito nela Faz progresso Grande a cidade, ó O Për Amor 1.024 7.627 2.428 Boa do comércio De movimentar Maraca Maraca O município segundo a marinha aí é Maracajá Olha o rio Rio Pacajá Fogou Muito Fogou 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 I had a million different things to do And every one of them included you We had a million different things to do Why can't I say, well, I've been lonely too Lying on my own, the sheets are covered in your scent Really tried to fall asleep, but I can't understand Though we both felt kinda lonely, I still always thought you loved me When I tried to let it go, the sheets are covered in your scent I guess I saw it coming, yet it took you by surprise But if there's nothing left to cry for, then I will just crack your smile Uh-oh, uh-oh, uh-oh Uh-oh, uh-oh, uh-oh Uh-oh